Fala aí pessoal, estou aqui no canal Palmer do Anjo Caído, o canal do Anjo Caído Nós vamos filmar isso para vocês aqui, hoje estou na quarentena do coronavírus Tem bastante gente aí na água, tem bastante gente tomando banho aqui no canal Deixa o pessoal ser feliz né Wallace, fica mostrando o pessoal para o refúgio da galera O fato é que eu vim aqui fazer um vídeo né, mas o pessoal está aí fazer o que? Esse aí é o canal Palmer, o canal Palmer não, o canal do Anjo, está bem cheio, a água está bem limpinha Está bem bonito o canal, bem bonito mesmo Esse aqui é o canal, esse aqui é o canal que na minha infância a gente tomei muito banho nesse canal Muito, 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 muito mesmo, o canal é top esse canal aí Vale a pena você chegar, tomar um banho, curtir né É, é um luxo, esse canalzinho é um luxo, é o refúgio da galera Canalzinho é o refúgio da galera Muito show esse canal Hoje é 2 de maio de 2020 2 de maio de 2020, estou mostrando aqui o refúgio da galera O canal, aqui é do meu outro lado, aqui tem um shopping, shopping ali, shopping, Parque Lagos E aqui é o, e aqui é a rua do shopping né, caindo Aqui é as palmeiras né, a câmera fica entortada porque ela está presa no retrovisor O carro não tem nada para prender, o carro não tem nada para prender, mas não retrovisor mesmo O bom dessas camerazinhas é chocante que você prende em qualquer lugar né Aqui é o shopping, Parque Lagos Shopping Parque Lagos e vou... Aí pediu até para me mandar devagar, porque eu ando muito rápido Nossa, eu ando mais devagar Wallace, você anda muito rápido, não dá nem para você perceber nada Sei lá não, mas eu não consigo andar muito devagar É o costume né Mas eu estou devagar né, é por causa da câmera ali A câmera dá a sensação que você está rápido Que eu estou, eu estava ali a 40km por hora, que é o da via né 40km é o da via Vou passar aqui nas palmeiras aqui Vou mostrar para vocês essa área aqui ó Vou passar mais devagar para vocês perceberem aí Que eu falo que eu fico andando muito rápido Vou botar aqui ó, 20km por hora Ó, tem que fazer tudo de bicicleta né Porque é bicicleta que dá para perceber Ó, botei a 30km, 30km 30km por hora O nego vai ficar buzinando aí atrás Aqui é as palmeiras Esse bairro aqui é top Para você morar nesse bairro aqui é muito bom Muito bom mesmo Venta um pouquinho, vento nordeste que é o vento constante Da área Esse vento é predominante e ele é um pouco enjoativo Ele bate muito forte É o vento que pô, geralmente é ele que está soprando Hoje eu não sei nem que vento que está batendo hoje, que eu nem reparei Mas geralmente é o nordeste Esse campinho aí é muito bom para você trazer a família, fazer festa de aniversário, curtir, jogar bola Esse campinho é top Sempre estou nele aí, sempre estou filmando Sempre estou voando de drone com ele aí Sempre estou nesse campo aí Esse campo aí é o É onde a galera fala assim Ah, vou com o meu drone que eu comprei agora Vamos, vamos ali naquele campo Ah, sei eu, vamos naquele campo É o campo que eu estou sempre nele Não estou jogando futebol Vou rodar aqui Para lá vocês já conhecem Eu vou rodar aqui Vou entrar aqui no Caissara Vou entrar nessa rua aqui, que nem sei que conhece Vamos entrar aqui, olha Eu esqueço e acelero Eu esqueço e acelero Eu esqueço e acelero A rua aqui eu não sei o nome não Ela vai para pegar a América Central ali na frente Que segue sentido ruim Eu vou entrar aqui para a esquerda Vou entrar aqui para a esquerda Vou entrar aqui para a esquerda Vou entrar para a esquerda e daqui a gente vai embora Eu estava ali fazendo um negócio Eu estava conversando com o Daniel Ribeiro Do vídeo que eu soltei ontem Então aproveitei Eu estou indo embora Eu rodei isso aqui para mostrar para vocês Porque postar um vídeo por dia Você tem que ter conteúdo Pelo menos nessa quarentena Eu me propus a postar um vídeo por dia Todo dia está postando um vídeo Então você tem que ter conteúdo Aí como eu estava indo embora Já botei a câmera para filmar E estou pegando um percurso fora da minha casa Para dar uma volta Para mostrar para vocês Outro ângulo da cidade Uma volta aqui Isso aqui é para a esquerda Boa Eduardo Aqui é para a esquerda Bom, tá nesse peco aí Olha nesse peco aí Peco não né É uma rua É uma apertada Está em Siqueira Estou chegando aqui já na Parque Burley, daí a gente vai embora pra casa, vou pegar aquela rua, aquela rua ali que é o polo gastronômico de Cabo Frio, é a, como é que é o nome daquela rua, meu Deus, é a rua ali do Campo do Fluminense ali, é, ah, sei lá, vem na cabeça, esqueci, nem eu esqueço, ah, tem que ver, então. Vou pegar ela aqui, a Porto Alegre, rua Porto Alegre, vou pegar ela aqui, você vai pegar a rua Porto Alegre, aí na rua Porto Alegre a gente vai pra casa. Essa aqui já é o finalzinho da Porto Alegre, essa aqui é outro nome, né, essa rua tem outro nome, mas lá naquela final da rua lá já começa uma rua que também ainda não é Porto Alegre, aí vai virar pra direita e vira Porto Alegre. Porto Alegre é o polo gastronômico, aqui, cara, ó, nessa pizzaria aqui tem uma pizza boa e do lado dessa pizzaria tem o negócio de batata, não sei se é hot batata, acho que é hot batata. Deixa eu ver o nome aqui, não, batata mania, o nome é batata mania, aqui é boa, tá, tem uma batata boa ali, ela, eles fazem uma massa de batata, recheia com frango catubiri, recheia com carne seca, recheia com várias coisas, pô, é muito gostoso a parada ali, é muito boa, mas é tanto a pizzaria quanto a batata mania ali. Entrando aqui pra direita, eu já entro na Porto Alegre, que foi a rua que eu tava falando pra vocês por onde eu ia passar, onde eu estou passando, né, essa aqui é a rua Porto Alegre, é o polo gastronômico de Cabo Frio, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo você tem barzinhos, pra você tá conversando, uma boa conversa, uma boa música, olha aí, outros 500, é um bar que fica muito movimentado. Lembrando que nós estamos na quarentena, né, esses bares estão proibidos de abrir, porque no decreto eles não estão contemplados, não foram contemplados no decreto, eles não vão abrir, não podem abrir, mas tem vários, ó, tamo junto, tá vendo, tem vários, 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 vários outros, é muitos, isso aqui é o polo gastronômico de Cabo Frio, é a rua Porto Alegre, Campo do Fluminense, por trás da igreja, da garagem da Salineira, do Mercado Extra, entendeu, essa é aquela, é a rua, em Cabo Frio aqui, é uma rua bem conhecida, né, a rua Porto Alegre. Então a pizzaria também é boa, já tive essa pizzaria aqui do lado direito, né, essa aí é Dom Leal, dispensa comentários, né, não preciso nem falar sobre a pizzaria, que todo mundo sabe que é muito boa. São muitas, são muitas, são muitas pizzaria boas, são muitas, isso aqui fez agora, esse negócio aqui, ó, tem cheio de barzinhos, cara, cheio, cheio de barzinhos, é muito bom, assim, barzinhos aí, são vários, ó, tem, são vários barzinhos, tá vendo, são vários, tipo um shopping de barzinhos, muito, muito bom, aqui também a gentileza carioca aqui, ó, também é ótimo, ó, a gentileza carioca é aqui, ó, é muito bom, pode você vir à noite pra conversar, pra ter um papo, um bom papo, né, às vezes rola uma manáquia vizinho, aí você vai vindo aqui, ó, aqui nesse lado esquerdo, ó, tudo barzinho, ó, casa da cerveja, tá vendo, você gosta de tomar umas e outras aí, tem vários, isso aqui é tudo barzinho, tudo barzinho, ó, aqui também tudo barzinho, ó, fábrica, drinks, anexo, job, pub, ali, aqui são tudo barzinho, tudo barzinho, aqui é material de construção, aqui, ó, pastel mix, muito bom pra você trazer a família no pastel mix aí, ó, que é muito bom, pastel mix, isso aqui são tudo barzinho, pra noite, cara, você quer fazer, ó, sobre tudo, ó, você quer vir trazer a namorada, é do Versailles, ó, isso aqui é tudinho legal, tudo textão legal, esquina da Resenha, ó, são vários, 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 entendeu, essa daqui é, aqui de dia, se você quiser comer o almoço aqui, ó, é barato e é bom pra caraca, aqui, ó, isso aqui, ó, é aquele, é aquele que você come barato e come pra caramba, é aqui, ó, bom pra caramba, mesmo, espetinho, tem direito a dois espetos, acho que é 16,90, dois espetos, você escolhe o espeto que você quer, espeto bem servido, e vem a guarnição, que é arroz, arroz, farofa e, acho que é arroz, farofa e maionese, você vem na guarnição e paga 16,90, bicho ali, você come um churrascão, paga pouco, entendeu, ali. Vou passar, eu entro aqui, mas eu vou mais na frente, pra mostrar o mercado aqui, isso aqui é o mercado princesa, aqui do lado esquerdo da garagem da salineira, ó, que é a garagem da salineira, a empresa de ônibus, a única, né, da região dos lagos, aí, que está pro fim, pelo menos, aqui é o mercado extra, eu tô nos fundos do extra, né, eu vou finalizar esse vídeo depois que eu rodar o extra. Pra você que não conhece Cabo Frio, tô aí mostrando pra vocês o que que tem aqui. Espero que o vídeo seja útil, né, tem um shoppingzinho aqui, ó, tem muita coisa legal dentro desse shopping aí, ó, muita coisa aí dentro desse shopping aí, a entrada do shopping, é, na passura, aqui, ó, nessa grade ali, pra gente shopper na grade, que tem um negócio também. Ali é em geluz, comprar com a renta de luz, essas coisas, tudo tem ali, se você precisar tem ali, entendeu. Então, é isso aí, pessoal, é, esse vídeo aqui fica por aqui mesmo, amanhã tem outro vídeo, desculpa pelo conteúdo aí, que é o mercado, o mercado extra, né, se precisar fazer compra, qualquer coisa, é aqui, ó, mercado extra, ó, entendeu. Tem tudo aqui, acho que é 24 horas esse mercado, você pode comprar direto aí, o preço não é tão ruim, não é ruim, né. Então, é isso aí, pessoal, se você, espero que tenha gostado, pedi a você ir passear, pra se inscrever no canal, ativar o sininho, amanhã tem outro vídeo, né, desculpa o conteúdo tá um pouco repetido, é porque você não tem nem ideia, né, o que você vai fazer pra postar um vídeo por dia. Um vídeo por dia, todo dia você postar um vídeo, tem que ter bastante assunto, né. Então, eu tô aqui, tava vindo embora pra casa, aí eu vim fazer pra vocês esse vídeo aí, da minha ida pra casa, mostrando e indicando, né, algumas coisas que tem por aqui pra você comprar, fazer, estar, é, é, trazer as pessoas pra conversarem, né, tenta mostrar um pouco do que tem aqui pra você fazer. É isso aí, o vídeo fica por aqui e amanhã tem outro vídeo, valeu, um abraço, tchau. Tchau, tchau.